Música Muito bem, estamos na avenida Hugo Frei O SAMU foi acionado para atender essa ocorrência de acidente Temos aqui uma pessoa caída ao solo Na verdade duas né E uma menina já está sendo colocada na maca E um rapaz aqui também que vai receber o atendimento Olha a informação que chega para nós Eles estavam nessa motocicleta Honda viu 160 cilindradas E o rapaz estava pilotando a motocicleta E a garota estava sendo informações na garupa da motocicleta Essa é a moto, está bem danificada a parte da frente Uma pancada chinelo Estamos aqui na avenida Hugo Frei Próximo ao cemitério aqui onde aconteceu o acidente Praticamente em frente aqui A informação que chega para nós extraoficial O condutor do veículo fez o retorno do carro aqui E segundo informações ele seguia Ele transitava pelo Hugo Frei sentido a vinha Tancredo Neves E ele realizou uma manobra aqui no retorno E praticamente em frente ao cemitério né Sentido a BR Foi nesse momento que esse casal com a moto bateu na traseira do carro Essa é a informação que chega para nós Uma pancada realmente forte Pelo jeito o rapaz da motocicleta não conseguiu frear e atingiu a traseira do carro Neste momento a jovem vai sendo colocada na unidade de resgate A princípio sem suspeita de fratura com ela Com escoriações a cabeça ali também Projeito com um corte Claro que Que isso vai ser Vai ser Melhor avaliado ali no hospital regional O rapaz Já está recebendo um atendimento ali Na região O braço A motocicleta como ficou aqui Rapaz, pancada Estava de capacete né Provavelmente o capacete soltou da cabeça A informação não sabemos ainda Olha aí a motocicleta Capacete Olha aí Podemos Tem uma preocupação no braço E a parte da bacia também Estão fazendo uma imobilização ali Olha é Preocupante né Nós temos aqui a Imobilizando a bacia do rapaz Olha só O quadril dele Quando faz isso realmente Que é uma preocupação Tomara que não Não esteja fratura Nada Que é uma região complicada Para recuperação Apesar de ser um garoto novo né Mas A preocupação é Pela recuperação É Uma situação como essa tá Então neste momento Então neste momento Estamos acompanhando aí O trabalho sendo Realizado A vítima já vai ser Ela vai ser imobilizado O braço imobilizado E a parte do quadril também Preocupação Se eles acharam necessário Imobilizar o quadril Geralmente a gente não vê situações Dessa natureza Acidente assim Porque é Há uma suspeita De fratura Há um sentido Então por isso Da imobilização O braço pelo jeito Com suspeita de fratura também Aí o O cuidado já é Redobrado aí ó Estou imobilizando a perna também Devido ao quadril para não haver Você vê que está sendo feito Um trabalho diferente aqui O quadril O nosso suspeito de fratura Até a perna ali está sendo imobilizada E a recuperação Toda a fratura A recuperação é demorada tá gente Muito demorada Vamos acompanhar Esse trabalho Sendo realizado O trabalho já sendo Concluído E podemos mostrar Remobilização Olha aí Concluído Trabalho já praticamente Finalizado Vamos torcer por melhores Um garoto novo O braço com o braço direito Provavelmente com fratura Cravi a A região do quadril Provavelmente com suspeita também De fratura Uma situação como essa Geralmente é encaminhado Para Porto Velho Dependendo da situação Para Porto Velho Vamos torcer que não Mas como há suspeitas O trabalho é feito Então para você que está ligando O seu televisor Esse acidente aconteceu Na avenida Algo Frei A informação que nós temos A condutora de um veículo Ela foi fazer a conversão Ela seguia sentido O motorista seguia sentido Avenida Algo Frei Sentido Tancredo Neves Em frente ao cemitério Fez a conversão Entrando no contorno aqui Para pegar a sentida BR-364 Quando o condutor afirma Que ouviu a pancada Na parte de trás do veículo Aí se deparou com esse casal Casal não São duas pessoas Um rapaz e uma moça Que estavam na motocicleta A pancada na traseira do carro Eles caíram Socorro de imediato acionado Vamos aguardar agora O deslocamento Até o hospital regional Onde passarão Para uma avaliação Viu A pancada foi forte Viu Forte, forte Vamos mostrar aqui O trabalho já Realizado E vamos acompanhar O deslocamento Essa é a motocicleta Ficou bem Danificado Capacete Peça do veículo Aqui também E agora vamos Deslocar até o hospital Regional Estamos acompanhando Deslocamento A chegada aqui No hospital regional As duas vítimas Vão ser Entregues aqui Onde vão passar Por uma Avaliação Volto a informar Desse acidente É um rapaz Com a suspeita De fratura No quadril E no braço A jovem A princípio Com escoriações Nós temos Já um O rapaz Já sendo Retirado E Nós temos aí A outra Jovem Também sendo Apresentada Jovem 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 Tchau.